A Secretaria de Assistência Social de Rolim de Moura vem fazendo vários projetos em prol da população rolimorense. Tem mais um projeto entre o Governo Federal e a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o projeto Fortalecimento de Vínculo. E a secretária, Carla Schock, vai falar mais um pouquinho desse projeto. Carla, que projeto é esse que vem acontecendo em Rolim de Moura? E a gente vê o sucesso dele, das crianças, estar participando desse projeto. Cleiton, esse projeto já existe há muito tempo. Ele já faz parte da assistência social. O que a gente está fazendo? Nós estamos aprimorando ele. Nós estávamos com 70 crianças nesta programação. As crianças vêm aqui, elas têm um dia de disciplina. Nós estamos tendo, inclusive, que aumentar. Eram dois dias na semana. Agora nós estamos trabalhando já com três dias, porque nós já estamos com mais de 200 crianças em atividade aqui conosco. Eles vêm aqui para aprender civismo. Eles vêm aqui para fazer artesanato. Eles vêm aqui para um reforço escolar de alguém que precise. E nós estamos hoje com vários profissionais dando esta assistência para as nossas crianças. Inclusive, o pessoal do CREAS também vem dar um suporte. Então, eu estou vendo assim. Os projetos existem. E nós estamos simplesmente fortalecendo eles. Muitas crianças participando, interagindo, né? E também, no final, ainda dando um lanchinho ali. Isso é importante para eles poderem ali, uma troca de experiência. E muitas vezes, poder aprender um pouco mais para levar para seus pais, para a residência, né? É, isso até a forma de se alimentar, a coerência na mesa, as mãozinhas limpas. Mas isso tudo são projetos sociais que são passados. E isso é um projeto muito bonito, que inclusive é com recurso federal, Cleiton. O que é do município, a gente tem que falar que é do município. Isso é um projeto do governo federal. Maravilhoso. Que a gente já tem há algum tempo. Agora nós estamos aumentando, crescendo, fazendo ele atingir uma quantidade maior de pessoas da nossa comunidade.